Mário Quintana Não quero alguém que morra de amores por mim Só preciso de alguém que viva por mim Que queira estar junto de mim e me abraçando Não exijo que esse alguém me ame como eu o amo Quero apenas que me ame Não me importando com que intensidade Não tenha pretensão de que todas as pessoas gostem de mim Nem que eu faça a falta que elas me fazem O importante pra mim é saber que em algum momento foi insubstituível E que esse momento será inesquecível Só quero que meu sentimento seja valorizado Quero sempre poder ter um sorriso estampado no meu rosto Mesmo quando a situação não for muito alegre E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem ao meu redor Quero poder fechar os olhos e imaginar alguém E poder ter a absoluta certeza de que esse alguém também pensa em mim Quando fecho os olhos Que faço falta quando não estou perto Queria ter a certeza de que apesar de minhas renúncias e loucuras Alguém me valoriza pelo que sou Não pelo que tenho Que me veja como um ser humano completo Que abusa demais dos bons sentimentos Que a vida lhe proporciona Que dê valor ao que realmente importa Que é meu sentimento Que não brinque com ele E que esse alguém me peça Para que eu nunca mude Para que eu nunca cresça Para que eu seja sempre eu mesmo Não quero brigar com o mundo Mas se um dia isso acontecer Quero ter força suficiente Para mostrar a ele que o amor existe Que ele é superior ao ódio e ao rancor E que não existe vitória sem humildade e paz Quero poder acreditar que Mesmo se hoje eu fracassar Amanhã será outro dia E se eu não existir dos meus sonhos e propósitos Talvez obterei êxito E serei plenamente feliz Que eu nunca deixe minha esperança Ser abalada por palavras pessimistas Que a esperança nunca pareça um não Que a gente teima em maquiá-lo de verde E entendê-lo como um sim Quero poder ter a liberdade de dizer o que sinto a uma pessoa De poder dizer a alguém o quanto ele é especial e importante para mim Sem ter que me preocupar com terceiros Sem correr o risco de ferir uma ou mais pessoas com esse sentimento Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão Que o amor existe Que vale a pena se doar às amizades E às pessoas Que a vida é bela sim E que eu sempre dei o melhor de mim E que valeu a pena E que valeu a pena